Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus de todos os nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Segunda Hora Ao entardecer veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou num túmulo novo, que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, em frente ao túmulo. Deus eterno e todo-poderoso, eu te ofereço esta meditação da ressurreição do Senhor em reparação e desagravo de minhas ofensas e das do mundo inteiro e principalmente em reparação e desagravo dos maus costumes, da falta de reverência, da profanação dos lugares sagrados e das famílias, dos sacramentos e principalmente do Santíssimo Sacramento do Altar. Enviai vossos santos anjos para recolher os méritos desta meditação, unidas aos méritos do sangue derramado de Cristo e entregue à Santíssima Virgem Maria, Rainha de todos os anjos, para que ela aperfeiçoe nossas obras e as torne causa de nossa salvação e de toda a Igreja, e em especial pelas almas que mais necessitam de conversão, expiação e reparação de seus pecados. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.